Boa tarde, grandeiro. Eu quero que você tire ela de casa e a distraia o dia inteiro. De modo algum ela pode descobrir que a velha Soledade está morta. Mas o comentário de Gardênia deixa a Fernanda desconfiada. A dona Soledade não está sofrendo mais. Agora, Bárbara precisa pensar rápido. Aonde vai? Vou à casa da babá Soledade mostrar meu vestido de noiva. Nesta quarta, seis e quinze da tarde. Tem uma coisa muito importante que eu quero te mostrar. Amanhã é para sempre. Amanhã é para sempre.